Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria, que, Jesus, nos façamos uma pessoa do bem. Nós precisamos ser do bem. Nós precisamos se aproximar de Jesus. E como nós estamos, orgulhosos, arrogantes, vaidosos, soberbos, com nosso coração cheio de desejo de vingança, com ressentimento no coração, tem gente que tem o coração tão pesado que ele anda assim na rua, assim pensa, ou pensa que ele tem uma perna curta. É não. É o peso do coração, as mágoas, as raivas, as iras, o desejo de vingança, a inveja. Tudo isso atrapalha. Isso atrapalha todos nós. Enquanto nós estivermos assim, nessa condição, Jesus está bem distante da gente. Não pense que Jesus está aproximando a gente com a nossa carga desse jeito, com esse coração pesado, com ódio, com ira. Ele fica rodeando. Então você peça a Jesus que lhe dê humildade, que lhe faça uma pessoa humilde. Peça a Jesus que lhe ensine a perdoar. Peça a Jesus que lhe ensine você a amar. Eu peço a todos os dias, eu já estou conseguindo. Eu já melhorei um pouquinho já, eu era mais ruim. Eu não estou mais ruim. Você peça também a Jesus. Diga assim, Jesus, me ensine a perdoar. Jesus, me faz uma pessoa do bem. Jesus, me ensine a amar, meu irmão. Jesus, entra no meu coração, Jesus. Jesus, me chama ele. Agora, para você chamar bem, você tem que tirar o que eu falei. O orgulho, todas essas coisas. Você quer viver bem? Você quer ter paz? Quer se aproximar de Jesus? Bota seu joelho no chão. Bota seu joelho no chão e ora. E clama a Jesus. Clama a Jesus com fé. O meu joelho está doendo, deixa doendo. Não tem problema, não. Quando eu quero, eu passo uma hora. Já passei uma hora e vinte de joelho já. E nem me ouvi nada. Muitos de nós não querem assistir, não querem se ajoelhar, não querem botar o joelho no chão. Eu assisti uma missa em Kandé que deu uma hora e vinte. E eu no banco da frente de joelho. O padre olhava para mim e disse, acho que ele botou. A gente, eu vou testar esse camarada. Mas deu uma hora e vinte, eu aguentei. Nem ouvi nada. Até o joelho está nem doido. Então, temos que se ajoelhar. Temos que se humilhar a Jesus. Ô Jesus, me faça uma pessoa boa. Ô Jesus, não é assim. Temos que se concentrar no nosso quarto. Onde for, se tiver sol, fala com Jesus. Chama a ele. Bota seu joelho no chão e pede a Jesus. Pede, contrito com Jesus ali, que ele escuta. E talvez você consiga, que você está pedindo. Mas tem que limpar o seu coração. Você tem que limpar tudo. Para depois pedir perdão a Jesus. Aí ele lhe perdoa. Enquanto você não te perdoar. Perdoar é muito difícil. Mas não é impossível. Porque muita gente diz assim, eu sou de Jesus. Eu ando direto com Jesus. Eu sou de Jesus. Será que você é de Jesus mesmo? Ou é só daqui para fora? Lembre-se, quem é de Jesus, a vida não é fácil. Não pense que você é de Jesus. A sua vida não tem problema. Tem. Quem é de Jesus é perseguido também. Passa por muita provação quem é de Jesus. Então vamos ser de Jesus? Vamos fazer assim? Vamos botar nosso joelho no chão? Todo dia. Tira um pedaço do tempo lá. Se ajoelha. Se humilha a Jesus. Conversa com Jesus. Ele lhe escuta. Tudo que você pedir a ele, ele lhe escuta. Ele já sabe o que você vai pedir. Mas peça a ele. Peça a Jesus. Se humilha a Jesus. A única pessoa que devemos se humilhar é a Jesus. É tudo na nossa vida. Vamos se humilhar a Jesus. Agora eu também peço, Jesus, por nossos irmãos que estão precisando da cura. Eu lhe peço pelo mundo inteiro. Não é por esses aqui que estão pertinho da gente. Sebastião Alexandre ali em Patu. Cabermina aqui em Mossoró. Suprema, Andrade ali em Mário Rossales. Max Luiz aqui em Mossoró. Maria de Rosário Pinheiro em Pau dos Ferros. O Cabo Corneira em Lagoa Nova. Vocês amam muito, Jesus. Faça a mão dele, Jesus. Aracelio do Nascimento aqui em Mossoró. E também eu peço a todos vocês. Vamos fazer uma corrente de oração. Pelo Brasil. Vamos pedir a Jesus. Vamos botar nosso filho no chão. E clamar a Jesus. Vamos pedir pelo nosso Brasil. Que tenha paz. Que entre esse pessoal, entre em acordo. Tenha paz nesses governos. Evitam a fragilação, Jesus. Evitam o conflito, Jesus. Que só o Senhor é que pode fazer isso por nós. Também eu quero aqui agradecer ao Senhor Jesus. Por esse lindo dia que o Senhor está me dando. Todo dia o Senhor dá a nós mais um dia. É uma obra que o Senhor nos faz. É um presente que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse maravilhoso dia. Pelo nosso alimento. Pelo nosso filho. Você aí também. Agradeceu a Jesus. Diz assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque Jesus é bom. E se você gostou desse vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou? Se inscreva mesmo. E se lembre. Jesus é bom.